Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos iniciando mais um programa Rubens Ottoni na TV, nesta sexta-feira, dia 31 de julho. E você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, aproveite e faça a sua inscrição no nosso canal. Nós estamos aí com mais de mil inscritos no nosso canal, queremos chegar a dois mil até o final do mês de agosto. Você que já se inscreveu, nos ajude também convidando outras pessoas para participar conosco. E venha participar também da nossa rede social, participar do nosso Instagram. No Instagram nós já passamos de 30 mil inscritos. Venha participar do nosso Facebook. Chegamos a 120 mil seguidores no Facebook. Realmente é o resultado da credibilidade e da confiança que as pessoas têm na nossa informação e na nossa opinião. E nosso programa aqui, nós estamos chegando ao final dessa semana, fazendo um balanço aqui da realidade, os dados aqui dessa sexta-feira a respeito da pandemia do coronavírus. Ainda nós estamos às 18 horas, ainda não temos os dados oficiais desta sexta-feira. Mas até agora, nesse momento, nosso país tem aí um nível altíssimo de pessoas. Dois milhões, mais de dois milhões e seiscentas mil pessoas contaminadas. Só nessas últimas 24 horas, nós tivemos aí uma série de pessoas que, mais de 50 mil pessoas, quase 60 mil pessoas, novos casos de coronavírus. O país já chega a mais de 90 mil óbitos, caminhando para 100 mil óbitos. O que mostra aquilo que eu já tenho comentado aqui no nosso programa Falando a Verdade, também no Rubens Ottoni na TV. A pandemia não tem controle pelo governo. O descaso do presidente e a omissão do Ministério da Saúde fez com que a pandemia se expandisse por todo o país. Avançasse para a periferia das grandes cidades, avançasse da capital para o interior e chegando às pessoas cada vez mais vulneráveis. E isso é lamentável. Nos últimos sete dias, aqui mostrando no jornal Popular, nos últimos sete dias, o Brasil contabilizou a média diária de mil e vinte e quatro mortes por Covid-19. Nesta semana, os dados aí, cada um dos dados oficiais, são alarmantes. E em Goiás, também. Em Goiás, os números são também preocupantes. Aí, na quinta-feira, para hoje, sexta-feira, 72 óbitos confirmados em vinte e quatro horas. Goiás chegou a mais de um mil e seiscentos óbitos por coronavírus. Goiás tem mais de quase setenta mil casos confirmados. E o que é mais grave? Tem quase setenta mil casos confirmados e tem cento e vinte e seis mil notificações que ainda são consideradas suspeitas e que estão em investigação. E que há probabilidade muito maior de ser realmente coronavírus. Então, são números alarmantes. Mas aqui o nosso Rubens Ottoni na TV, esse espaço ao vivo aqui, para trazer a melhor informação, para trazer análise do momento político, para falar sobre os bastidores da política, também é um espaço para atender vocês que nos acompanham. Agora em diante, esse espaço aqui será um espaço privilegiado para você perguntar, trazer a sua opinião, questionar. E aqui hoje, eu já quero começar aqui com a preocupação levantada pela Solange Naves. Solange Naves, que é de Uruaçu, diz que é professora. E ela faz uma pergunta e ela tem razão, porque eu falei aqui no início da semana que havia o interesse do governo de poder derrubar o ganho real do piso salarial dos professores. E que essa matéria poderia ser votada na quarta-feira. E depois eu não falei sobre isso aqui, nem no Falando a Verdade, e nem no Rubens Ottoni na TV. Solange, todos vocês que nos acompanham, que têm interesse sobre esse assunto. Nós conseguimos tirar esse assunto, esse tema da pauta de quarta-feira. É bem verdade que a pauta estava lotada. Eu até falei isso ontem aqui, como nós fomos até na madrugada de quinta-feira, começamos oito horas da manhã na quarta, fomos até três horas da manhã da quinta. Mas nós conseguimos tirar esse ponto da pauta. Mas não está resolvido, não. Eles podem voltar com esse ponto na próxima semana. E nós não vamos admitir. Nós estamos trabalhando aqui para não admitir. O que o governo quer? Na verdade, Solange e vocês que nos acompanham aqui, o governo não queria aprovar o Fundeb. Ele era contra o Fundeb. Desde fevereiro do ano passado, eles têm jogado mês a mês, semana a semana. Quando chegou na época que, na véspera da votação do Fundeb, eles tentaram apresentar uma proposta totalmente diferente para poder inviabilizar a votação. Nós conseguimos segurar. Quando chegou para votar, eles tentaram mudar o texto. Fizeram de tudo. Quando viram que não tinha jeito, que nós íamos votar e que nós íamos ganhar e que ia ser um desgaste grande para o governo, o governo recuou e aceitou. Mas, ele já está, já maquinando e trabalhando contra os interesses da educação e dos professores. E uma das coisas que eles estão trabalhando agora para tentar reverter e diminuir o prejuízo que eles tiveram, a derrota que eles tiveram na questão do Fundeb, eles estão querendo tirar aqui o ganho real no reajuste dos professores. O que é isso? Hoje, o reajuste dos professores, ele é feito além da inflação. Ele leva em conta o ganho e a relação aluno-ano feito pelo Fundeb, o recurso do Fundeb. Então, sempre dá um pouco mais além da inflação. É uma forma de nós recuperarmos e valorizarmos os professores. Eles não querem fazer isso. Então, a proposta que eles têm é fazer com que, da agora em diante, tudo bem, aprovou o Fundeb, mas, da agora em diante, reajuste os professores só no índice da inflação, só o INPC. Um absurdo. Nós não vamos aceitar isso. Até porque o professor precisa ser valorizado e é a valorização do professor que garante a educação pública gratuita e de qualidade para milhões de crianças, adolescentes, jovens e até adultos no EJA. É assim. E nós precisamos recuperar o poder de compra dos professores, valorizar os professores. Hoje, o professor, ele ganha, as pesquisas mostram, ele ganha cerca da metade apenas do que ganha outro profissional de outra área com o mesmo nível de escolaridade. É um absurdo. Deveria ganhar mais. Porque é ele que prepara as outras profissões. E se for levar em conta, gente, a comparação internacional com outros países, aí é uma aberração. O profissional da educação no Brasil ganha 15%, 20% apenas do que ganha lá fora. Um absurdo. Por isso que essa sistemática de valorização do professor com o ganho real no seu reajuste é fundamental continuar. Mas o governo quer derrubar. Mas conte conosco, Solange. Nós estamos acompanhando. Não foi dessa vez. Nós conseguimos segurar. Mas pode ser que o governo venha de novo com esse assunto. E tem aqui também a participação da Márcia Regina. A Márcia Regina aqui diz que é Santa Helena. Santa Helena de Goiás. E ela faz aqui, levanta a preocupação a respeito da educação à distância. Nós já falamos sobre isso aqui no nosso programa, inclusive comentando e criticando o projeto apresentado pelo governo do Estado na Assembleia Legislativa. Que, aliás, lamentavelmente, foi aprovado o projeto que admite e regulamenta o ensino à distância em Goiás. Mas a Márcia, ela está perguntando aqui, levanta a preocupação sobre a educação à distância e pergunta a nossa opinião a respeito da educação à distância em tempos de pandemia. Olha, Márcia, primeiro a gente precisa ser realista. Não dá para ter educação presencial hoje. Se tivermos educação presencial, inclusive o governo federal está sinalizando, o governo estadual está sinalizando, aí é o caos geral. Então, minimamente, nós temos que fazer à distância. Mas quando eu falo à distância, é em caráter emergencial. É por causa da pandemia. Não pode ser igual ao governo aprovou de fazer educação à distância de maneira permanente, independente de pandemia ou não. Isso é um absurdo, porque a educação à distância, ela não cumpre a expectativa que os alunos têm e a necessidade que eles têm. Agora, num momento de pandemia, de necessidade, tudo bem. Para quem não pode ter educação presencial, vamos de educação à distância. Mas isso não quer dizer que a educação à distância, ela cumpre esse papel. Aliás, eu quero aqui até aproveitar a oportunidade que a Márcia nos dá com essa pergunta, para falar aqui para todos vocês que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube. Eu estou aqui com a pesquisa. Uma pesquisa da CNTE. A CNTE é a Conferência Nacional dos Trabalhadores da Educação. Fizeram uma pesquisa nesse mês de junho e julho. Essa pesquisa fala o seguinte, para 82% dos professores pesquisados, o ensino à distância não substitui a reposição de aulas. Então, é uma pesquisa da CNTE com a Universidade Federal de Minas Gerais. Revela ainda que 71% dos professores, 71% dos professores, têm dificuldade para ministrar aulas à distância. E 24% desses professores usam dados móveis do próprio celular. Então, essa é uma pesquisa da CNTE. É uma pesquisa esclarecedora, viu gente? Para a gente entender essa realidade. 82% dos professores diz que o ensino à distância não substitui a reposição de aulas. E que o ensino remoto, adotado por redes estaduais e municipais em todo o país durante a pandemia do Covid-19, é insuficiente para substituir a reposição das aulas de forma presencial. É o que pensa a maioria, grande maioria, 82% dos professores participaram dessa pesquisa. Mas, mais do que isso, a pesquisa mostra que mais da metade dos participantes dessa pesquisa, 53,6%, não recebeu nenhuma capacitação pelas redes de ensino, o que causa angústia, causa tensão, prejudicando o trabalho de ensinar. É uma pesquisa feita pela CNTE. Para completar, apenas três, apenas três, a cada dez professores da educação básica, contam com recursos tecnológicos necessários à realização das suas atividades. Olha, só três em dez. Como é que esse ensino à distância vai cumprir o seu papel? Então, é uma situação gravíssima. Então, é uma pesquisa importante da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, mostrando que o ensino à distância, ele é importante na medida que seja um emergencial, num momento que não pode ter o presencial, mas ele não atende à expectativa. Então, ele não pode, em nenhum momento, vir para substituir o ensino presencial. Isso de maneira nenhuma. E o que a gente está vendo é que os governos por aí, o governo de Goiás já fez isso, aproveita da situação da pandemia para poder avançar no desmonte da educação presencial. Não. Nós defendemos a educação pública, gratuita e de qualidade. E essa educação pública, gratuita e de qualidade, ela passa pelo presencial. A educação à distância não cumpre esse papel. Por quê? Porque o governo não cria as condições para isso. Está aqui a pesquisa. A pesquisa mostrou. Os professores não foram treinados, nem os professores têm os equipamentos necessários, os equipamentos tecnológicos necessários para desenvolver o trabalho à distância. Imagina os alunos. Os alunos não têm internet, não têm um celular, não têm um computador. Como é que ele vai acompanhar essa situação? Esses dias eu vi um depoimento dramático. Muitos de vocês devem ter visto, devem ter acompanhado. Um depoimento dramático de uma mãe. Uma mãe falando que na casa dela, ela tem cinco filhos, quatro estudam. Quatro estudam. E os quatro estavam estudando à distância, por causa da pandemia. E na casa dela, não tem computador. Não tem computador. E só tem um celular. Sabe qual? O celular dela, da mãe. E ela é obrigada a revezar o celular dela com cada um dos filhos, para que eles tenham acesso às informações da educação à distância. Mais ainda, ela informava, nesse depoimento, que ela fazia a escala de cada filho com o celular dela, para que eles tivessem acesso às informações. E que o filho maiorzinho, que tinha 14 anos de idade, esse era obrigado, era escalado para usar o celular de madrugada. De madrugada, para poder acessar as informações e estudar. Porque ele era o mais velho, ele ficava para estudar de madrugada, para dar tempo durante o dia, para as tarefas dela e também para que os irmãos pudessem ter acesso. Isso é inadmissível, dramático, uma coisa assim que sensibiliza a gente. E os governos precisam se sensibilizar. É o governo que tem responsabilidade. Educação pública gratuita e de qualidade. A distância precisa garantir internet gratuita e precisa garantir equipamentos também para os professores e também para os estudantes. Então, está aí, Márcia, a nossa opinião e está aí também, Solange, você que nos perguntou a respeito do piso salarial, a nossa resposta. E fica aqui a sugestão. Vocês podem entrar em contato conosco. Podem entrar em contato pelo nosso zap, podem entrar em contato pelas nossas redes sociais, podem entrar em contato pelo nosso e-mail. Do jeito que você achar melhor. Entre em contato conosco, passe a sua opinião, faça a sua pergunta, faça o seu questionamento e nós estaremos comentando aqui, respondendo para vocês. É assim o nosso Rubens Ottoni na TV e é assim também o nosso Falando a Verdade. Tanto o Falando a Verdade como o Rubens Ottoni na TV, a partir de agora, a partir de amanhã, mês de agosto, será de segunda a sexta-feira. Falando a Verdade começa às oito e meia da manhã, ao vivo. E o Rubens Ottoni na TV entra ao vivo todo dia, segunda a sexta, às dezoito horas. Grande abraço a vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho